Música E aí galera, beleza? Eu sou o RioRégio e seja bem-vindos a mais uma gameplay aqui do meu canal E o sexta-feira de Atari de hoje vai ser do Kung Fu Masses, tá bom? Vamos jogar aí o Kung Fu Masses do Atari 2600, tá bom? E esse jogo aqui eu tava dando uma treinada nele off e eu achei ele bem divertido aí, tá bom? Ainda mais pra um jogo de Atari, então vamos dar um F2 aqui e começar o jogo aqui Então, vambora Aqui a gente vai andando e vai dando tiro aqui nos caras Vai aparecer uns caras que vão tirar uns negocinhos aqui, aí tem que ficar esperto com eles Uns caras tipo de marinheiro, entendeu? Aqui você já dá um sujo, aí você abaixa Então acho que eu vou atirar lá embaixo também, tá vendo? Agora deu pra esquivar Olha lá Olha lá Tem que ficar esperto com eles, tá vendo? Eles tiram embaixo também Isso assim também Olha lá, perdi uma vida já Jogo aqui, ele é complicadinho, hein? Já perdi uma vida nele já Mas ele é bem divertido, vou ver se eu gravo uns 20 minutos aqui de jogo Opa, tem que... Ó, já tô perdendo vida já Já vou perder uma vida já Era pra baixar Não tem um padrão definido se você abaixa com o de atirar o negócio É bem legalzinho o jogo, dá pra jogar ele aí de boa com o Gifo Master Ah, ainda bem que eu abaixei Ah, não deu pra baixar Aquele marinheiro é meio aleatório Ó lá Ah, você abaixa e dá soco Ah, ele tirou embaixo, filho da mãe Esse soldado é muito aleatório, mano Ó lá Você não consegue... E se você ficar muito perto do inimigo, você perde life É absurdo isso daqui Já vou perder vida já de novo É a última vida que eu tenho Ó lá Vamo lá Ah F2 É que às vezes é assim Como eu tô jogando no controle Eu aperto o botão no controle Que não inicia o jogo Aí tem que apertar pelo teclado Eu sempre esqueço disso Ok Não há travadinha aqui agora Mas vamos seguindo A musiquinha que toca é da hora O som do jogo tá um pouquinho baixo Mas eu vou regular isso no editor, tá? Ó lá Ai, caramba É complicadinho o jogo aqui, hein Olha É traiçoeiro esse soldado Vou lá Ainda bem que eu fui esperto aqui, hein Ah, quase Aquele lá era o chefão, viu? Aquele carinha de cinza era o chefão Ok Olha, filho da mãe Se mete lá embaixo Até que é legalzinho o jogo Só que Pensa num jogo traiçoeiro também, viu? Ah, não consegui Bater no cara Tá Ah, tá Tá Agora sim, hein Agora eu vi vantagem Ainda bem que eu despreciei o soldado ali, hein Ótimo Agora o ritmo tá bom aqui, hein E os inimigos aqui são bem aleatórios, viu? Os carinha que aparece aqui é bem aleatório No jogo Agora eu tô no chef Ô, louco O cara me tirou life Bastante life aqui Mano Que jogo difícil, hein Na moral Os caras é muito aleatório, mano Tá Ai, não é pra pular É, esses soldados que aparecem que são chatos Eu tenho uma leve impressão De que esse jogo aqui Foi inspirado num filme de Aki-chan, mano Ó lá Você tem que segurar pra frente E apertar o botão Pra ele dar o golpe Porque senão ele não dá o golpe Então, atenção Isso daqui agora Ó lá Tem que ser muito rápido Vamos ver o bom tempo aí de gravação desse vídeo aqui Nossa, atirou embaixo O negócio é Quando o soldado vier, tipo, pra trás Eu vou tentar ignorar ele E dizer o negócio que ele atira Tá Tem que ter uma habilidade aqui no jogo Mas vamos lá Ok Olha, atirou embaixo Não deu pra dizer a tempo Filho da mãe Mas pra trás Esse jogo até que Até que é bem divertido, viu Ó, os inimigos É muito aleatório, mano Porque quando não aparece Os carinha do Kung Fu Aparece esses soldados chatos Ó lá Esse aqui eu vou ignorar, mano É muito aleatório Os inimigos aqui Isso Abaixa Olha, eu cheguei no chefe inteiro, ó Ah, quase Quase que eu derroto ele, tá vendo Mas aquele chefe ali Tira um life absurdo, viu Sai de mim Gruda aqui na chiclete É um jogo muito aleatório Mas não deixa a gente ver um jogo aí Bem divertido, né Ó lá E o life com o tiro dele É absurdo Ah, ainda bem que eu pulei Ainda bem que eu fui esperto agora, hein Ah, não pulei a tempo Olha Joguei o complicado, mano E tem celular que nem adianta você ignorar, mano Porque A movimentação dos bonecos aqui É muito, muito, mas muito aleatório Então você não sabe o direito Que eles vão fazer Ó lá Vocês não sabem o que o cara vai fazer, mano Vamos embora Vamos ver se eu consigo avançar um pouquinho aqui no jogo, né Sai pra lá Essa soldado é chato, mano Vamos jogar aqui de boa Sem estresse Tem hora que ele não faz nada também É complicado isso daqui Tem que ir batendo no boneco Não adianta Porque conforme eu fui batendo nele naquela hora Fui tirando o life dele Nossa, bugou de nada Tem horas que o cara me pega ali E me tira um bom life ali Ó lá Já era Ó, até agora não apareceu nenhum soldado Foi só o fato, tá vendo Sai pra lá Ah, foi rápido Duas vezes, né Mano, o chefe é muito difícil Posso passar a vida inteira aqui nesse jogo Que eu nunca vou conseguir avançar nele Tem que... Sei lá Tem que também entender também, cara Que o console era muito limitado na época Nossa, vocês viram aqui não sei como Mas beleza Nossa, quase, hein Tem que entender que naquela época O console também era muito limitado Então Tinha jogo que era Tinha muito limite gráfico assim E Tinha vezes que a jogabilidade compensava E tinha vezes que não também Ó lá É muito aleatório Tem versão por Niteginho também Porque a versão do Niteginho, apesar de ser mais... Mais trabalhada e tal Essa versão aqui da cara é bem curiosa, pra ser sincero Eu jogo aqui E eu jogo aqui Tem para o Arcade Se eu não me engano Então tem versões para o Arcade Versão para o Niteginho Inversão para o... Pro... 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 Inversão para o Atari Pelo menos São as que eu conheci Assim Ó lá E o negócio que ele atirou Tem horas que vai rápido Tem horas que vai lento É muito doido Ok Última jogatina aqui Pra completar a cota Ah, não deu pra pular Ok galera Esse foi um pouquinho do Kung Fu Massa Do Atari 2600 Tá bom Ele é bem divertido Pra jogar Mas só que Como é jogo de Atari Ele costuma ser um pouco limitado aí Tá bom Então nesse caso aqui Fica bom jogar a versão do Niteginho Acho que é mais divertido aí Mas Eu trouxe aqui mais por curiosidade mesmo Tá bom Então se você curtiu aí Deixa o like Deixa o joinha Que eu vou precisar bastante Beleza Eu vou ficando por aqui Até a próxima Valeu Tchau E fui Até mais